Vá! Salve, rapaziada! Ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube, divulgando o motociclismo no Brasil e no mundo, por onde nós passamos. Nesse fim de semana, a atração principal no motociclismo é o Grande Prêmio de Portugal, que fecha a temporada 2020. Na MotoGP já temos campeão, João Amir, da Suzuki, mas os títulos estão por decidir nas classes de acesso. Além disso, na MotoGP já tivemos nove vencedores diferentes em treze etapas, em treze grandes prêmios. Quem sabe teremos o décimo esse final de semana. A sexta-feira começou muito bem para os locais, com o Miguel Oliveira liderando o TL1. E na parte da tarde, o Johan Zarco com a moto do ano passado, com a Ducati GP19, foi o mais rápido. 1,39.4 foi o tempo dele. E a gente tem aí o recorde dessa pista na Superbike, é de 1,40.3 do Jonathan Ray, de 2019. Mas, claro, a Superbike é um outro patamar, é uma moto muito mais acessível. A MotoGP amanhã deve baixar ainda mais, deve ter tempos em torno de 1,38. Aliás, os top 18 estão separados por menos de um segundo. A gente está vendo agora o quadro dos tempos combinados, com o Zarco na frente, depois o Vinhalis. Alex Espargaró, que já testou nessa pista, assim como o Stefan Braden. O Fábio Quartararo e o Brad Binder, esses são os top 5. E o Franco Morbidelli ficou em décimo, chegou a andar na frente em alguns momentos. E não usou o pneu macio que a maioria dos pilotos usou para obter esses tempos no ataque final. Em sessões muito longas, de 70 minutos cada uma, para uma adaptação melhor. O treino da Moto2 acabou agora há pouco e ali existe uma disputa feroz entre o campeonato, entre os três primeiros pelo campeonato. O Luca Marini, que é o terceiro no campeonato, fez o melhor tempo. À frente do Sam Lois, vice-líder, com o líder René Bastianini, que tem 14 pontos de vantagem sobre o Lois e 18 sobre o Marini. Incômoda, quinta posição ali, segurando a onda, aproveitando a vantagem que obteve ao longo da temporada. Na Moto3, o líder Albert Arena deu um tapa na mesa ali, fez o melhor tempo nos combinados de hoje. E os principais oponentes dele não foram muito bem. O Ayogura fez o nono tempo, ele está a 8 pontos do Arenas. E o Tony Arbolino, que é o terceiro colocado a 11 pontos, ficou na sétima colocação, a oitava colocação. A gente está vendo aí o quadro dos tempos combinados da Moto3. E na Moto3 já tivemos 10 vencedores diferentes em 14 etapas. Quem sabe isso muda ainda mais, teremos mais um vencedor inédito nessa temporada. Também na Moto3 vem uma notícia de que a Aspar, que lidera o campeonato com o Arenas, vai andar de gasgás no ano que vem. A gasgás é mais uma marca que entrou para o grupo KTM, é exemplo do que fez a Uskivar nesse ano. Então, os pilotos são o Sérgio Garcia, que já está competindo, ganhou o grande prêmio de Valência no ano passado, está andando muito bem. E o novato Isanguevara, que foi campeão mundial júnior de Moto3. Falando em mundial júnior, o nosso representante no mundial júnior, o Diogo Moreira, vai andar na Rooks Cup no ano que vem. Sem dúvida, uma boa notícia permanece ali no celeiro, buscando um espaço fixo no mundial de Moto3 no futuro. Ao longo do fim de semana, através das redes sociais, a gente vai atualizar as colocações, a decisão do grid nas três categorias e as corridas. E como eu estou indo para Curitiba para mais uma etapa do Superbike Brasil, o Vivo de domingo fica para segunda-feira. Aliás, falando de Vivo, o Manoel Pessino topou e a gente vai fazer um resumão da temporada 2020, essa extraordinária temporada 2020, ao longo da semana que vem. Vamos acertar essa data e, sem dúvida, é uma ótima notícia a volta do Pessino aqui no canal FM Mundo Moto. Deixe o seu gostei e o seu não gostei. Ajude o canal a ir em frente, ajude a nossa estrutura a melhorar. Queremos o melhor para o motociclismo, especialmente para o motociclismo brasileiro. Cada passo é um passo à frente. Cada conquista tem que ser celebrada. Bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda-feira. Aquele abraço. Até lá! Tchau! Tchau!